Profeta Ezequiel, capítulo 7, verso 1, diz Depois veio a palavra do Senhor a mim, dizendo E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová, acerca da terra de Israel. Vem o fim, o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Agora vem o fim sobre ti, porque enviarei sobre ti a minha ira E te julgarei conforme os teus caminhos E trarei sobre ti todas as tuas abominações E não te poupará o meu olho, nem terei piedade de ti Mas porei sobre ti os meus caminhos E as tuas abominações estarão no meio de ti E sabereis que eu sou o Senhor Assim diz o Senhor Jeová, o mal eis que um só mal vem Vem o fim, o fim vem Despertou-se contra ti, eis que vem Vem a tua sentença, ó habitante da terra Vem o tempo, chegado é o dia da turbação E não da alegria sobre os montes O profeta Ezequiel, ele utiliza repetições sobre o final dos tempos O fim vem E nós podemos fazer uma comparação, um paralelo Com o texto que está no livro de Gênesis, capítulo 41 Quando passou-se um período de grande fartura na terra do Egito E depois houve uma grande escassez lá naquela terra E a interpretação do sonho de faraó feita por José do Egito Mostrava uma duplicidade É o que encontramos no capítulo 41 de Gênesis, verso 32 E o sonho foi duplicado duas vezes a faraó E porque esta coisa é determinada de Deus E Deus se apressa a fazê-la Então nós vemos que neste sonho Faraó teve o sonho de sete vacas formosas E sete espigas formosas Depois ele teve sete vacas magras E sete espigas que eram espigas frágeis Espigas miúdas E essa duplicidade É coisa, como diz aqui o texto de verso 32 Que o sonho foi duplicado duas vezes E esta é coisa determinada de Deus E Deus se apressa a fazê-la Então diante dessa advertência Tanto no caso de José do Egito De Gênesis Como nós vemos também no caso agora Do profeta Ezequiel Qual deve ser a nossa postura? Será que nós Vemos que na nossa vida E todas as coisas Ela tem um começo, um meio e um fim Se você vai num supermercado Você tem um interesse numa mercadoria Especialmente um comestível Você analisa o prazo de validade Você não vai comprar um objeto alimentício Com a sua data de validade vencida Porque pode lhe fazer mal Então todos nós temos que entender Que nós temos um tempo também neste mundo O Moisés dizia no Salmo 90 Que falando da brevidade da nossa vida Ensina-nos a contar os nossos dias Para que alcancemos corações sábios Ele dizia mais que o curso da nossa vida É de 70 a 80 anos E o que passa disso é canseira e enfado Então deve ser Não uma preocupação Mas deve ser um motivo De analisarmos Como vai ser o nosso fim Nós vemos na experiência da vida cristã Quantas pessoas começam bem no caminho do Senhor E são alegres E são pessoas produtivas, frutíferas Mas com o passar do tempo Essas pessoas por alguma intercorrência Que são vários os fatores Essas pessoas paralisam Essas pessoas desaparecem Essas pessoas que eram assíduas As pessoas frequentadoras Da igreja Gostavam de ouvir a palavra Às vezes quando tinham oportunidades de orar Elas abriam seus corações Agradeciam a Deus Às vezes as emoções tomavam conta de suas vidas Choravam E ficavam alegres Mas com o passar do tempo Há um esfriamento Vêm algumas decepções E a constância na vida espiritual Por algum motivo é abalada E nós precisamos cumprir com a nossa carreira Não podemos parar No meio do caminho O livro de O Peregrino de João Bunyan Ele é Uma alegoria Dessa nossa caminhada Por este mundo Então o salmista Dizia no salmo 39 Verso 4 Que é uma oração Que todos nós Devemos Perceber Faz-me conhecer Senhor O meu fim E a medida dos meus dias Qual é Olha que palavras sábias Para que eu sinta Quanto sou frágil Então Davi ora Para que Deus o ajude A perceber Quão curta É a duração Da nossa vida E no salmo Nesse mesmo salmo Verso 11 Ele diz Se com repreensões Castigas Alguém Por causa da iniquidade Logo destrói Como traças A sua beleza De sorte Que todo homem É Vaidade Como diz também Salomão No livro de Eclesiastes Tudo vaidade Tudo paz Então Esta deve ser Uma solene preocupação Uma solene preocupação Em meio A uma geração Perversa Perversa Verso 1 Se já É Perdurará Para sempre Para sempre O senhor contou Aquela parábola Do rico Insensato Capítulo 12 De Lucas Aquele homem Ele Pensando nos bens Deste mundo Nos advertiu Louco Esta noite Te pedirão Te pedirão A tua alma E o que tens Para quem será Nós Como diz Jó Nascemos Nu Sem roupa Nenhuma Neste mundo E voltamos Nu Para este mundo De maneiras Que precisamos Estarmos Observando Os tempos O senhor Jesus Jesus em Mateus 24 14 Ele fala No sermão Profético Ele fala Sobre Esse fim Ele diz Em Mateus 24 14 Este evangelho Do reino Será pregado Em todo o mundo Em testemunho A todas As gentes Então Virá O fim E nós Cremos Que com os meios De comunicação Que encontramos Em nossos dias Esses meios De comunicação Eles estão Penetrando Em todo Este universo Nós não sabemos Nós não sabemos Até que ponto Este evangelho Foi pregado Em todas As nações Não sabemos Mensurar E Dessa maneira Precisamos Estarmos Preparados Para enfrentar Este momento De juízo Da parte De Deus Como diz O apóstolo Pedro Em 1 Pedro Capítulo 4 Verso 7 E já está Próximo O fim De todas As coisas E aí Ele dá A sua Recomendação Que é muito Importante Para nossa Vida Espiritual Portanto Sede Sede Sóbrios E vigiai Em oração Essa É a maneira De estarmos Aguardando Este momento Do fim Também Ele diz Nesse mesmo 1 Pedro 4 No verso 17 Agora Porque já é Tempo Que comece O julgamento Pela casa De Deus Esse primeiro Começa por nós Qual será O fim Daqueles Que são Desobedientes Ao Evangelho De Deus Portanto Nós precisamos Vigiar Portanto Precisamos Estar Sóbrios Para que Realmente Esse momento Que nós Não sabemos Não nos Pegue Desprevenidos Sem estar Com a mão No arado Mas devemos Ter uma vida Constante Como dizia Billy Graham Vivendo Cada dia Como se fosse O dia Da volta Do Senhor Jesus Cristo E nós Temos Uma grande Promessa Nós Não estamos Sozinhos Nós Temos A real Maravilhosa Companhia Do Senhor Jesus Cristo Nós Temos A igreja Do Senhor Os nossos Irmãos Nossos Companheiros E companheiras De jornadas Que muitas Muitas Das Vezes Nós Não damos O devido Valor Mas eu Digo Para Vocês A vida Cristã Não é Uma vida Individual É uma vida Coletiva É um Ajuntamento O Senhor Sempre Falou Das Minhas Ovelhas Ele Nunca Usou No singular Mas ele Sempre Falou No plural Então Agradeça A Deus Existe Às vezes Muitas Questões Entre os Irmãos Isso Faz Parte Do aprendizagem Da nossa Caminhada Cristã Mas é Muito Importante Procurarmos Termos Comunhão Com Todos Os Nossos Irmãos Tanto Os Irmãos Que Fazem Parte Da Nossa Igreja Local Como Os Irmãos De Outras Igrejas Porque Afinal Lá Nas Moradas Celestiais Não vai Ter Placa De Igreja Denominação De Igreja Então Precisamos Caminhar Juntos Porque A jornada É pesada E Muitas Das Vezes Vamos Precisar De Um Ombro Amigo De Uma Água De Uma Mão Que Nos Ajuda A Atravessar Os Pântanos Da Vida Espiritual Que São Muito Comuns Os Perigos As Ratoeiras As Setas E Nós Precisamos Sim Reconhecer Que Nós Precisamos Uns Dos Outros Como O próprio Senhor Jesus Naquele Momento Ali No Jardim Do Getsemane Ele Se Viu Só Aquele Momento Mais Angustiante Da Sua Jornada Aqui Na Terra Ele Precisando Do apoio Daqueles Seus Três Discípulos Mais Íntimos E Esse Apoio Seria Simplesmente Em Intercessão Ele Viu Aqueles Discípulos Simplesmente Alheios Dormindo Enquanto O Senhor Passava Por uma Necessidade Tremenda É Como Você Vê Uma Pessoa Precisando Da Sua Ajuda Às Vez Até Morrendo E Você Não Ser Aquele Bom Samaritano Que Estende A sua Mão Para Ajudar O Seu Irmão Numa Situação Tão Desfavorável Então Então A jornada A jornada Cristã Neste Preparo Deste Fim Ela Precisa Sim Da Ajuda De Deus Como Disse Jesus Em João Capítulo 13 Quando Estava Próximo Da Sua Partida Deste Deste Mundo Antes Da Festa Da Páscoa Sabendo Jesus Que já era Chegado A sua Hora De Passar Deste Mundo Para O Pai Como Havia Amado Os Seus Que Estavam No Mundo Amou Os Até O Fim Então Que o Nosso Amor Ele Não Seja Um Amor Para Cristo Um Amor Passageiro Amor Momentâneo Muitas Pessoas Querem As Bençãos De Deus Mas Não Querem O Deus Das Bençãos Querem Deus Apenas Por Uma Temporada Porque Estão Doentes Estão Aflitas Passam Por Uma Necessidade Material Passam Por Uma Necessidade Familiar Buscam A Deus Mas Nós Temos Que Sermos Integrais Na Nossa Comunhão Com Deus Sabendo Que Esta Palavra Ela 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 tem O seu Amor De Convite Mas Ela Ela Também Tem O seu Momento De Julgamento E Nós Não Podemos Ficar Isentos Achando Que Tudo É Mil Maravilhas Não O Fim Vem O Fim Vem Sobre Toda A Terra E Nós Precisamos Estarmos Preparados Que Deus Te Abençoe Nesta Preparação Para Que O Seu Fim Seja Um Fim Em Comunhão Com Cristo E Com Comunhão Com a Sua Igreja Amém